Fala Helper, professor Denis da área e agora eu vou falar pra você os três maiores erros do iniciante de um calouro no curso de engenharia e como eliminar esses três erros. É o seguinte, existem três erros gigantes que detonam o estudante de engenharia. O primeiro deles é ele achar que está no ensino médio. Eu já tive alunos que ele achava que ele estava no ensino médio. Não, professor, eu só esqueci um sinal, eu só esqueci um x, eu só esqueci um traço. Acabou essa historinha, meu amigo, você não está mais no ensino médio. Se você esquecer uma letrinha, uma letra C numa integral, seu professor vai despontar ponto. E dependendo do nível de maldade, ele zera a sua questão. Você não entendeu, ele vai zerar o que você fez, pode ter feito tudo certo. Lá no final, você esqueceu uma virgulazinha, ele vai zerar a sua questão. E não tem conversa, não tem, não tem, aqui é a faculdade, a resposta é essa, a resposta é essa. Então, não trabalhe, não atue, não faça como se você estivesse no ensino médio, porque você não está mais no ensino médio. Seu professor não vai ter dó, não vai ter pena de você. Errado, errado, pronto, acabou. Certo? Segunda coisa, deixar para estudar no dia da prova. Não, não faça isso. O dia da prova é o dia de você relembrar, recordar aquilo que você já sabe. Não é o dia de você aprender. Você tem que aprender antes. Você vai dar aquela recapitulada, pegar um outro. Eu sei que isso que eu estou falando é o mundo perfeito. Bom, professor, eu trabalho, eu tenho família, eu tenho que conciliar o trabalho, faculdade, família. Eu entendo, mas o máximo que você puder estudar antes, por exemplo, os nossos alunos aqui da REL, que vão fazendo nossos cursos nas férias, vão fazendo fora do horário. Ele aprende mais do nosso curso do que na faculdade, mas o curso ele é preparado para que o aluno visse, vamos dizer assim, ele fica horas estudando sem perceber, né? De uma forma didática, coerente, que faça sentido para o aluno. Maravilha, ele está estudando ali sem perceber. Quando chega no dia da prova, ele só vai dar uma relembrada. Não deixe para aprender no dia da prova, porque vai dar ruim, vai dar ruim. Chega na hora da prova, tanta informação você não consegue organizar e não vai dar certo isso aí não. Conselho de quem ficou 10 anos dentro de uma faculdade, tá bom? 10 anos, eu demorei para me informar. Então eu sei muito bem o que eu estou falando. Terceiro e mais importante, não saber matemática básica. Se você pretende fazer um curso de engenharia e vai chegar lá sem saber matemática básica, sem saber o famoso pré-cálculo, se prepara, porque a chibata vai arder, certo? O chicote vai estralar, você vai sofrer, meu querido. Igual massa de pão na mão do padeiro. Ele vai te jogar, bater para um lado, bater para um lado, que você não vai nem sentir. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você chegar na faculdade, o seu professor não quer saber do seu passado. Não quer saber. Ele quer saber do seguinte. Olha, aqui eu tenho que ensinar limites, é um assunto de cálculo. Aqui eu vou usar produtos notáveis, eu vou usar brio-rufine, eu vou usar frações, eu vou usar radiciação, eu vou usar logaritmos. Ah, professor, mas eu não tive. Problema tem, meu querido. Eu estou ensinando limites. Logaritmos, você deveria ter aprendido lá atrás. Frações, você deveria ter aprendido lá atrás. Ele não vai dar a menor bola para você. Ele vai pegar o conteúdo que ele tem que ensinar e vai dar a sequência. Então não cometa o erro de chegar na faculdade sem saber a matemática básica. Esse é o pior erro que você pode cometer. Se prepare antes. Ah, professor, e como que eu faço para eliminar esses três erros? Então vamos lá. Primeiro, se você acha que está no ensino médio, meu amigo, a primeira coisa que você tem que ter é a maturidade. Eu não tenho o que fazer com relação a isso. É você reconhecer que você não está mais no colegial, né? Na minha época a gente chamava de colegial. Na sua época era colegial? Coloca aqui no comentário se era colegial, se era ensino médio. É colegial. Você não está mais no colegial, meu jovem. Certo? A madureza. Bora para o mundo real. Se você errar uma casa decimal num relatório do seu trabalho, você ferra com tudo. Você derruba o prédio, tá? Então lá na faculdade vai ser levado a sério da mesma forma. Então é uma questão de amadurecimento. Certo? É amadurecimento. Segundo, deixar para o dia estudar para o dia da prova. Cara, não minta para mim. Eu sei que você assiste uma seriezinha, eu sei que você fica aí nas redes sociais. Tenta eliminar isso. O propósito é seu, o objetivo é seu. Ninguém vai fazer por você. É você. Não adianta. Eu posso fazer o esforço que eu quiser aqui desse lado. É uma decisão sua. Então procure se preparar 10 minutos por dia. 15 minutos por dia que você estudar. Juro por Deus. Se você pegar nosso curso e estudar 15 minutos por dia, em um mês você é outra pessoa. Outra pessoa. Matematicamente falando. Um mês. Se você estudar 15 minutos por dia. Então, tira esses 15 minutos e uma meia hora para você estudar todos os dias. Vai valer muito a pena. Muito a pena. Agora, professor, eu não sei nada de matemática. O que eu faço? Você vai fazer o seguinte. Aqui embaixo vai ter um link. Realpengenharia.com.br evento. O que é esse link? Esse link vai te mandar para uma página para você se inscrever num evento gratuito de quatro aulas ao vivo comigo. Onde eu vou estar ensinando o quê? O quê? Matemática básica. O famoso pré-cálculo. Tudo aquilo que você precisa saber para fazer um curso de engenharia. Para fazer um curso superior na área de exatas. Pode ser físico. Pode ser química. Pode ser ciência da computação. Vai ter número. A gente está dentro. Então, aqui no link realpengenharia.com.br evento. Você clica nele. Se inscreve. E participa ao vivo comigo. Porque vai ter lista de exercício. Eu vou te explicar passo a passo para você o porquê de cada coisa da matemática. Você vai entender o porquê. Para chegar lá na faculdade, você saber o que você está fazendo. Você não vai escutar. Você não vai decorar. Você vai entender, aprender de verdade. Tá bom? Então, o link está aqui embaixo. Siga esse espaço. Eu estou te falando que vai dar bom. Agora, se você quiser agir por conta e risco. Achando que está no ensino médio. Deixando que vai estudar no dia da prova. E chegando lá sem saber nada de matemática. Eu só vou aguardar uma coisa. Podia que você mandasse uma mensagem para mim aqui e dizer. Professor, eu não aguentei desistir. Porque é isso que acontece com a maioria. Por não fazer isso que eu estou falando. Tá bom? Segue meu conselho. Que vai dar bom. Um abraço. E até o próximo Ask Help. Qualquer dúvida, só colocar aqui nos comentários. Air. Sessão. Obrigado.